Alta aí Playboy Ei, deixa eu te perturbar um pouquinho, deixa Oi, vou te perturbar um pouquinho Bem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço Balança a cama e acorda os vizinhos Acordo viu, adoro ouvir sua voz Sentindo prazer, pedindo pra eu ficar mais um pouquinho Fica mais um pouquinho A gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom A gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Oi, vou te perturbar um pouquinho Vem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço, balançando a cama e a cozizinho, a cozizinho Adoro ouvir suas vozes, sentindo prazer, pedindo pra eu ficar mais um pouquinho, ficar mais um pouquinho E a gente coladinho vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom A gente coladinho vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Iate preparado, marina 083, é o local da fuga, chama, chama que hoje tem Farro em alto mar, fumaça pro ar, hoje o playboy vai te botar Cabelo navalhado, juju no rosto, ex-unjuca no pescoço, já sabe quem é, fala quem é Fuga o playboy, né, usei sem estresse, outro patamar, vou surfar nas águas, é pra se eu colocar Vem, pode jogar pra mim, que hoje o pai tá facinho, lugar de malandade, vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim, que hoje o pai tá facinho, lugar de malandade, vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Iate preparado, marina 083, é o local da fuga, chama, chama que hoje tem Farro em alto mar, fumaça pro ar, hoje o playboy vai te botar Cabelo navalhado, juju no rosto, ex-unjuca no pescoço, já sabe quem é, fala quem é Fuga o playboy, né, hoje é sem estresse, outro patamar, vou surfar nas águas, é, mas vou colocar Vem, pode jogar pra mim, que hoje o pai tá facinho, lugar de malandade, vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim, que hoje o pai tá facinho, lugar de malandade, vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Alta aí, playboy Hoje é loucura em alto mar, viu? Alta aí, playboy Movimenta, vai Chama, oh Repetório novo do playboy Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Já tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerêcão dessa moça Vou tacar com força no xerêcão da Vou tacar com força no xerêcão dessa moça Vou tacar, vou tacar Vai Vou tacar com força no xerêcão da moça Vou tacar com força no xerêcão dessa 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 moça Vou tacar, vou tacar Vai Alta aí, playboy Pela cena, vai Pense Com as nossas bebidas de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperda esse seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E se tu quer foder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na coma Diz de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te tombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Sei o que você precisa Duas amigas, bebida rosa De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular Desperta esse celular do safada Deixar você bolhada Só não fica sem graça Duas amigas, bebida rosa De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular do safada Deixar você bolhada Só não fica sem graça Eu sei se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te tomar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre tá vindo as preferidas Tem maconha, tem bebida Sei o que você precisa Nós dois, bebida rosa De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do Jó Tava na França Bebendo no a praia e no bar Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular do safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Sabe quem é, né? Aldaí, playboy Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar Tô louco pra me envolver Teu uma seita é dar Mas foda é foda não te querer Ela é mil graus Não paga o pau e faz você se perder Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar Tô louco pra me envolver Me estigar naquele dia Tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira E tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira Aê! Vai balançada, ei! Chama! Balança a cabeça pra lá e pra cá Uh! Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar Tô louco pra me envolver Teu uma seita é dar Mas foda é foda não te querer Ela é mil graus Não paga o pau e faz você se perder Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar Tô louco pra me envolver Me estigar naquele dia Tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira E tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira E tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira E tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguir a marginal, passa o shopping da tua pé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça, segui todas as regras, deixe a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka, mas teve intenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria, por causa da hipocrisia eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar faltava bem pouco Um chá docinho com água de coco, com a poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Amor Então atenda esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, se explicar Ou porque você não quer vir responder Sei que pareço forte do tipo um coque Perto de você eu enfraqueço Deixou uma cicatriz do lado esquerdo do peito Que não vai curar Só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em bolsa de outros olhares Não corre, corre da nossa cidade Eu pulei a etapa E me faltou maturidade Vou logo te dizer Por causa de nós dois Eu não abri mão e nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Com as vontades eu fiz E no momento os bons é que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Amor Vê se atende esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, me explicar O porquê você não quer me responder Sei que pareço forte do tipo Hancock É que perto de você eu enfraqueço Deixou uma cicatriz no lado esquerdo do peito Que não vai curar E só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em busca de outros olhares No corre-corre da nossa cidade Eu pulei etapas E me faltou maturidade Vou logo te dizer Por causa de nós dois Eu não abri mão e nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Com as vontades eu fiz O ruim dos momentos bons é que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou No baile ela se arruma Joga a bunda Para a bunda Vem com a bunda E vai sentando Sem parar Depois das cinco horas Vai com a bunda Para a bunda Vem com a bunda Vai descendo Vai clarear Ela tá com sorriso no crel Vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel Vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta Perguntei Não tem frescura Ela falou Eu quero é mais Então senta gostoso e vai Teres anos no colo do pai Então senta gostoso e vai Teres anos no colo do pai Teres anos no colo do pai O baile ela se arruma, joga a bunda, para a bunda, vem com a bunda e vai sentando e sem parar Depois das cinco horas, caca a bunda, para a bunda, vem com a bunda e vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai te resumir ou no motel Ela tá com sorriso no crel, vai te resumir ou no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei na TV, por ela falou, aí playboy, eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais E não senta gostoso e vai, delizando no colo do pai Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa, baixa pela casa, as paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu, mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correrão pra bem longe de mim e nós dois de amigo, viramos inimigos Inevitavelmente, não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa, baixa pela casa, as paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu, mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correrão pra bem longe de mim Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa, baixa pela casa, as paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu, mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correrão pra bem longe de mim e nós dois de amigo, viramos inimigos Inevitavelmente, não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa, baixa pela casa, as paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu, mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correrão pra bem longe de mim Vai! Tô tentando esconder que o culpador foi eu, mas pra levantar teu ego costumou mentir Tô tentando esconder que o culpador foi eu, mas pra levantar teu ego costumou mentir Passei de nave e ela me viu Na rua da água, botando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do cangue, tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma 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 Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do cante Tipo Hollywood Se controla a vida, vem pro cima e na xareca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xareca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xareca Toma, toma Pia do PT, zero no beat, alta aí, play bola, vai Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Mia inxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou, que se compor Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou, que se compor Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou, que se compor Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Pra novinha que biciclo achou, olha só como o jogo virou A BM tá mais de casa, ela só quer um pinhão de cor E meu Jones tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas com o plato cheio de novinha, e os vozes ferraram sozinho Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Outra aí, playboy, vai! Vem, morenins, satisfazer a morena aqui Vem, morenins, satisfazer a morena aqui Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer, pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança e eu vou te satisfazer Vem, morenins, satisfazer a morena aqui Vem, morenins, satisfazer a morena aqui Vem, morenins, satisfazer a morena aqui 15 minutos, então passou você 15 minutos, então passou você Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer, pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança e eu vou te satisfazer More nem saques fazer a morena aqui 15 minutos, passou você 15 minutos, passou você Vem, more nem saques fazer a morena aqui 15 minutos, passou você 15 minutos, passou você É alta aí, playboy Bavada na cama, ela sempre quer bebo Bela no copo, tem bem, tem maneiro Só sua, meu fogo, isso mexe com o preto Cintura de mola na onda do belo Ela vem rebalando e se acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da marca, volgada te olhando De costa, cara de estafada, puxando o cabelo Assim fica uma olhada, chama-se ver o fogo Você tá por cima da marca, volgada te olhando De costa, cara de estafada, puxando o cabelo Assim fica uma olhada, chama-se ver o fogo Sussurro num pé, fio, 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 fio Não para, me arranha é gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Puxando o cabelo, assim fica uma olhada, chama-se ver o fogo Sussurro num pé, fio, 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 fio Sussurro num pé Pra balançar, vai É pra toa do novo do Playboy Uma vara na cama, ela sempre quer bebo Bola no copo, tem biter maneiro Sussurro no meu fogo, isso mexe com o preto Ai, ai Cintura de bola na onda do baile Ela vem rebalando, isso acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da marca, valgada, te olhando De costa, cara, de safada, puxando o cabelo Assim fica uma olhada, chama-se ver o fogo Sussurro num pé Você tá por cima da marca, valgada, te olhando De costa, cara, de safada, puxando o cabelo Assim fica uma olhada, chama-se ver o fogo Sussurro num pé Que isso, bebê? Não para, me arranha é gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Você tá por cima da marca, valgada, chama-se ver o fogo Sussurro num pé Fogo, sussurro num pé Fogo, sussurro num pé Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.